Música Olá, hoje nós do Destaque Mais estamos aqui em um dos maiores eventos de carro antigo da região O sétimo encontro Autos Antigos Monte Aprazível O organizador é um Moscopala com a ajuda da Prefeitura de Monte Aprazível Realiza esse evento todos os anos Hoje estamos aqui perto de uma picape Vamos conversar agora um pouquinho com o dono dela para ele nos explicar um pouquinho mais sobre ela Estamos aqui com o Nelson, dono dessa picape Ele vai nos explicar um pouquinho mais sobre a caminhonete, o ano, tudo certinho De qual ano que ela é? Essa caminhonete é uma picape C10, ano 1975 75, você só tem ela ou você pretende ter outros carros, pretende aumentar a coleção? É, na verdade fora ele eu tenho mais três carros, né? Nós somos da cidade de Birigui, somos colecionadores Participamos lá do clube da ferrugem de Birigui, tá? E realmente uma reunião de amigos e de carros antigos E eu tenho mais quatro, aliás, com ela quatro, né? Eu tenho mais três veículos E quais são os modelos dos outros? Eu tenho o MP Laffer, ano 1979 Eu tenho uma Ford, uma caminhonete e picape também F100, ano 1960 E eu tenho um Fusca 1978 Sim, ano que vem pretende trazer os outros ou somente essa de novo para a exposição? É o xodózinho? É um pouquinho longe, mas a gente vai, vamos tentar Cada ano a gente traz um veículo diferente aqui, né? Sempre prestigiando, desde o início aqui, a parte, realmente o moço que é um grande amigo nosso, né? A gente tá sempre prestigiando o evento dele Sim Vocês podem ver que de tão bem cuidado, vocês mal sabem dizer a idade do carro Eles são muito bem cuidados, são realmente o xodó dos colecionadores Todo ano tendo um evento, cada ano vem pessoas diferentes, colecionadores da região inteirinha Para prestigiar esse grande evento em Monte Aprazível O evento prossegue até às 5 da tarde Terá brinde para os expositores, praça de alimentação, feira de antiguidades, miniaturas, show musical E área de lazer para as crianças Aqui em Monte Aprazível, nas três represinhas Parque das Águas Sétimo evento do Encontro de Altos Antigos Estamos aqui hoje com o Ciro, representante da Máfia do Balão de São José do Rio Preto Oi Ciro, tudo bem? Tudo bem, boa tarde Boa tarde, é a primeira vez que vocês vêm aqui, vocês costumam vir sempre, como é que vocês fazem? Já é o quarto ano que a gente vem Traz a galera do clube e prestigiar o evento aí que é muito bom É um dos melhores da região aqui pra gente Sim, ele está considerado entre um dos maiores também, né? Aqui em Monte Aprazível Qual que é a especialidade de vocês? Qual o carro que vocês costumam trazer mais pro evento? É mais Fusca que a gente tem no clube Mas tem também Kombi, Brasília, tem outros tipos de carro, mas a maioria é Fusca É mais os antigos, antigos mesmo, né? Tem algum xodozinho de vocês que vocês costumam trazer todo ano ou cada ano vocês preferem variar? Tem, tem esse aqui que é o do Adriano, né? O Gaspa Que ele já tem uma história com ele, né? E todo ano está junto com a gente Sim, vocês só colecionam? Como é que vocês fazem? Uma brincadeira, um hobby, uma paixão de criança? Como é que tudo começou? Um hobby, a gente começou o grupo se reunindo na rotatória lá num bairro lá em Rio Preto Aí foi juntando, juntando, juntando e deu o que tem hoje A gente tem mais de 20 carros, assim, da turma que faz parte do grupo E os outros grupos que acabam ficando com a gente, né? Que traz outros carros também Hoje a gente trouxe uma média de 40 carros A galera que veio com a gente Então, e vocês podem ver ali atrás que a máfia do balão é bem animada Eles chegaram cedinho para garantir o lugar Já acenderam a churrasqueira e estão prestigiando o evento aqui em Monte Prazível Estamos aqui com o Mosca, o grande organizador desse evento Do sétimo encontro de autos antigos aqui em Monte Prazível Mosca, da onde você tirou essa ideia? Já é o sétimo encontro, pretende fazer mais vezes Responde essa perguntinha pra gente A ideia partiu desde o momento que eu comprei um carro antigo Gosto de carro antigo desde pequeno Mas quando eu tive condições financeiras de comprar um Que foi um carrinho bem baratinho Comecei a frequentar os eventos Mas eu não morava aqui ainda, morava em outra cidade Aí quando eu mudei pra cá eu vi esse parque Esse local aqui magnífico que tem na cidade E pô, aí falei, dá um belo de um evento aqui, né? E foi onde eu comecei a procurar apoio Principalmente com a prefeitura municipal, né? Por causa de estrutura, tudo Patrocinadores, o comércio em geral E todo mundo abraçou o evento E a gente deu início no primeiro e não parou mais E cada ano crescendo mais Pretende fazer mais vezes, dar continuidade nesse grande evento na região? Ah, com certeza, tem que dar continuidade Não pode deixar morrer agora, né? Aqui temos participantes da região inteirinha Temos a praça de alimentação Teremos brindes para os expositores Feira de antiguidades, miniaturas, show musical E área de lazer para as crianças Prosseguiremos até as 5 horas da tarde Venha conferir, venha para um lazer com a sua família Vem pra morte Por hoje é só O Destaque Mais vai ficando por aqui Nesse grande evento Do sétimo Encontro de Carro Antigo em Monte Aprazível Segue a gente na página do Facebook Destaque Mais E no Youtube também Te esperamos lá Tchau 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 Tchau